Marginal, a série dos irmãos churrasco acabou, não, a gente vai fazer agora, a gente não honrou a churrasqueira, a churrascaria no caso né, a gente vai procurar no que tal aqui ó, perfeito, eita, domination, vamos domination, a gente não foi domination, eu falei dominação com domination, saiu domination, domination, maquê mama, vamos fazer pizza aqui, domination, eu quero pizza, a gente tem 14 minutos pra fazer uma partida, 14 minutos, vai dar uma partida só, maquê, vamos jogar com a área 51, domination, doma, chega, na verdade, na, não, na verdade, você pode fazer a ligação do Skype entre o jogo, calma, calma, explica de novo, você pode ligar pros caras da pizza, entre um jogo ou outro, é que enquanto a pizza não chega, a gente grava o resto, pode ser, é que eu tô pelado, então como é que eu vou pegar pizza pelado, eu preciso botar uma roupa, não, mas aí você põe, você sai andando com cueca, é não, eu tô, eu tô só de cueca e meia, né, do sexo, então se dói, eu pego, eu não sei, aquela pra matar, ava, vamos jogar em equipe, sim, vamos jogar junto, hoje é junto, já tem cara lá, 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 Calma, calma, eu matei um. Você morreu? Morri, tinha dois. Tô tacando a boca, tô tacando o robozinho. Tem uma granada lá, no pé. Peguei, peguei, cheguei, cheguei. Como é que tem uma caixa aqui do lado? Morri! Tô chegando. Ah, você morreu, velho. Morri, esses caras não matam, velho. Oh, tem um, tem um, tem um, tem um, um, não. Tem, tem, é o rodopiante. Ah, morri. O quê? O quê? Era o Cerberus, eu matei ele, mas eu me matei. Tamo pegando a B, tamo pegando a B. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Não, não, você morreu. Não tem um. Calma, calma. Não vai dar, não vai dar. Calma, calma. Cadê nosso time? Não vai dar, não vai, não tem time, não tem time. E não tem marginal também, eu tô morrendo. Tô 2x7. Você tá, como você tá do negativo? Batei o positivo, eu tô 8x5. Tô, tô tentando vir aqui pra ver, que nem doido. É, chega e morro. Eu tô tomando o cu, quer saber, vai se foder, eu vou matar os caras. É isso aí, faz o objetivo. Eu tô mentindo, não sei de quem, mano. Batei a puta. O nome dela é puta, né? O nome dela é puta, eu matei o cara da B. Ali, mas, matei de novo. Eu tô tentando chegar aí. Matei de novo. Ué, pode vir, eu sou o palmo do cu do caralho. Vem. Vai, matei, matei. Aí, matei. Desculpe. Cara, você sobreviveu. Mano, a gente tem que pegar o B, pô. Eu tô tentando chegar lá, mas tá difícil, o time é ruim, né? Isso não é muito ruim. Vai. Calma. Aí, tô pegando o B, tô pegando o B, tô pegando o B. Vem, 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 vem. Ai, você... Eu tô rolando na sua bunda. Pegando. Boa. Churrasco. Churrasco tá livre. Ai, droga, morri. Ai, não, meu não tá livre ainda. Meu não tá livre ainda. Nossa, eu peguei tudo, Renner. Eu peguei tudo. Eu nem sei o que eu solto, velho. Beleza, eu morri, mas peguei tudo. Vou soltar o Ray. Vai, Ray. Vai. Vai. Nossa, matei todo mundo, queimei todo mundo. Eu vi. Ai, eu morri. Pô, a gente vai ganhar nessa porra. Caralho, eu vou botar 60 aqui, mano. Ah, meu Deus, o cara do choque tá ali, mano. Vai, vamos ganhar, Renner. Eu tô esperando a minha caixa aqui descer. Ah, eu tô pegando o B. Ah, matei, 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 moleque. Morri, não. Vou pegar o cara do fogo, vou pegar o cara do fogo. Vai, tira no cu. É isso. Morri. Como é que é assim? Matei um cara do fogo, um cara. Pô, a gente tá com bem, então não vou botar meu guardião aqui, não. Vai esperar, né? Espera pro segundo round. Bota, bota o guardião depois. Bota o guardião depois. É, só senta aquilo ali, atirando. É, é. Vou matar os caras aqui na base. Agora eu tô, agora eu me empolguei, matei. Empolgante. Empolgante, batei. Ah, não morreu. Tô me batendo os caras na base deles, Marginal. Eu também, eu também. Vou soltar o balo, agora eu tô feliz. Bom, pega no ar. Ah, tô pegando ar. Vou lá ajudar, vou lá. Ah, não deu tudo. Morreu, morreu. Passou, bom. Mas vai ter pra BGB. Mais uma caixa. Vamos ganhar essa merda aqui. A gente só não tá torrando. Os irmãos de Joás só não tá torrando. Não, não tá torrando. Eu quase morri. Caralho, demônio. Vai, Paulo. Vai fazer alguma coisa, mano. Nossa. Esse Paulo não ajuda, velho. Vai, atira. Vem o carro, meu. Atirou? Ah, matou, velho. É, ele roubou o cara que eu tava atirando. Pelo menos ele fez alguma coisa. Caralho, tá empatado o jogo. Ai, 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 ai. Nasceu atrás, nasceu atrás. Eu sou inútil. Ele esperou eu morrer. Talon, sou bosta. Vai tomar no teu cu. Roubou lixo. Eu não sei nem por que eu tô com essa bosta aqui, velho. Não tem necessidade de agredir o Talon assim. Eu tenho sim. Cadê ele? Não tem necessidade. Ah, seu otário. Vai, morre. Vai, morre. B, 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 B. Morre, Talon. Tô aqui na B, calma. Ah, tá. É porque o cara tava aqui e ele me matou, né? É, eu tava vendo o Talon se explodir, mano. Pau no cu do caralho. É, é. Tô tomando bala. Matei. Ah, morri. Tô tomando o Talon. Nascer o A, nascer o A, nascer o A. Ah, vai tomar no cu. Eu não consigo ver esse cara. Ah, não. Pegamos tudo. Morri no A. Triple cap. Morri no A. Relaxa, relaxa. Morri. Ah, é muito bom. Ah, vai tomar no cu. Tô perdendo o B, velho. Tô perdendo o B. Matei, matei. Matei o cara da B. Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Ai, meu Deus. Matei, matei o cara da B de novo. Foge, foge. Tem mais negra lá. Ai, meu Deus. Morri. Vai tomar no cu. Aí, mas ganhamos. Ganhamos esse primeiro tempo. Ah, ganhamos. Caralho. Nossa, eu tô negativo, velho. Quase negativo. Você tem o forno, né? Tenho o forno. Eu vou botar o forno. Nossa. Ele errou. Errou. Nossa. Tá. É literalmente uma flechada no joelho. Literalmente, né? Você ablo? 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 Sim, ablo. Vai ser foda. Pera aí, vou até me levantar. Vou até me levantar. Como é que é? Você tá deitando deitado? Eu tava jogando. O cara tá deitado, né? Vai, vamo aí. Eu perdi, mano. Eu perdi meus escritos. Caralho. Aí, matei. Matei o cara. Ai, o cara me viu. Ah, não viu. Fogi. Fogi. Ah, não, velho. Eu fiquei andando no caminhão que nem um idiota, mano. Aí, ó. Tô pegando bem. Cadê você? Ah, não veio, Marginal. Não veio. Ah, o forno é dele. É meu forno. Não, deu dano em mim, velho. Não, aí deu um... Ah, tem outro forno. Matei, matei o forno. Matei o forno. Pronto, vou trocar de volta pra classe lá que tava bom. Eu capeta. Fudeu, tamo pegando bem. Ah, tamo perdendo. Tamo perdendo. Toca a coisa. Toca a coisa. Eu taquei tudo, Cotinha. Morri. Bom. Você tá queimando? Ué, mas por quê? Ah, tem um cara do fogo do outro lado. Ah, era inimigo o fogo? Era. Não, não. Tô aqui, tô aqui. Ai, alguém tá me atrapalhando. Era eu. Isso era eu. Fugir, fugir, fugir. Tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando. Peguei, peguei, peguei. Boa, matei o cara daqui. Agora eu vou partir pra cá. Vai, vai, cadê? Ah, morri. Ah, o cara pulou, o cara pulou. Bom, partiu o churrasco, marginal. Oi? Partiu o churrasco. Partiu o churrasco? Partiu o churrasco. Ai, meu Deus. Ai, ai, matei, matei, matei. O doidão tentando pegar assim. Eita porra. Só vejo o fogo aqui. Marginal, tô aí todo mundo, velho. Matei seis. Mata todo mundo, mata. E morri. E pão. Tão na, marginal, tão na. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Cadê? Cadê? Matei, pô. Morre. Ai, amigo. Ah, vai tomar no c... Tô perdido, tô mais perdido que p*** sem pai, velho. O p*** vai ter que ter pai. Espera aí. Aí, matei o cara. Tem um cara aqui. É, matei. Oi, grudada. Nossa, tomei um tiro na boca, velho. Filha da p***. Mano, tem... Tão perdendo o B, velho. Tem um cara na B. Eu tava do lado da B e não peguei a B. Ué, a gente perdeu a B? Tão perdendo. Tão perdendo, time burro. Matei, matei. Não, assistência, no caso. Alguém atacou bolinha nele aqui. Bolinha de Natal. Ah, vou morrer. Morri, mano. Morri. Morri esse franco Andrés aí, velho. Seu nome tá errado, paluco. Matei. Matei B. Matei B. Boa. Tem mais, tem mais. Ai, meu Deus. Tem inimigo aí no quarto. No nosso quarto. Não sei. Tem um cara do choque. Ah, morri. Morri no fogo. Tem fogo aí, marginal. Dá um jeito aí. Ai, meu Deus. Eu matei o cara do fogo, mas morri. Ai, meu Deus. Tem um restorno. Tem uma caixa minha lá. Perdendo a B. Perdendo a B. Perdendo a B. Tem um paluco que pagou a B. Esse franco Andrés, velho. Homem dele é errado. Pega, restorno. Pega, pega. Peguei. Peguei. Boa. Boa. O jeito que eu morri, velho. Tem um inimigo na B, velho. Ai, matei. Boa. Morri. Mas matei. É, tem um cara. Que que é aquilo? Ai, é um cara. Eu vou comer um fogo desse cara. É o Storm. Fica vendo só. Fica vendo só, galera. Vai, campera mais. Ai, não passa aqui. Vai, vai, mata, 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 mata. Ai, filha de uma puta, seu bicho. Camper de LMG no canto do mapa, velho. Tem que ser muito bosta, não, mesmo. Muito cuzão. Ah, morreu. Morreu. Não morreu. Estuquei, estuquei, estuquei. Estuquei, o maluco. Você tem o pé dele. Morreu. Estou com medo. Ah, morri. Vai, mata. O, o Francisco Andrés aí. Meu Deus. Meu Deus. Eu sou. Calucão das drogas. Estou segurando o B sozinho. Você pode vir a gente. Eu fui. Eu estava matando os caras do meio. Eu ia te matar, mano. Sei. Não está me enganando. Está me ludibriando. Vou pegar o cara do fogo. Mas esse cara não morre. Ai, mãe, suja. Fogo. Estou com fogo. Vai acabar já. Eu também. Eu também. Vai, fogo. Morri. Ah, morri. Eu não estou conseguindo. Renner. Renner. Quando eu estou gravando o cara do fogo, eu não mate ninguém, velho. Ninguém acredita na gente mais, que a gente joga bem com fogo. Ai, caralho. Tomar no tuco. Deu um soco nas costas do cara. É você que está com o soco. Estou dando B. Estou dando B. Não, não. Não sou eu não. É inimigo, eu acho. Matei, matei. Matei o fogo. Mais nove só. Mais nove. Vai dar, vai dar. Estou perdendo B. Ai, tem um forno. É seu? Não, é inimigo, velho. Forno. Forno. Bom, a gente ganhou. O jogo é foda. A gente ganhou. A gente é fodão. Perdeu, perdeu. Perdeu. Mas não deu não. O cara, tipo, está quase negativo daqui a pouco. Não, ganhamos. Foda-se o jogo, né? Morri. Pega fogo, mano. Meu Deus do céu. Nossa, Renner. Corremos pra caralho, né? É pra caralho. Mas tem quatro vezes. Puta que pariu. Mas é em busca do objetivo, né? Qual que era o objetivo? O objetivo era ganhar o jogo. É, não era torrar os caras, né? Porque não é... Não. Não. Fez o vento aí. Ok. Tá, tá assim. Vai, vai, vai. Vai, vai. É o único que eu quero ter. É, foda-se. Pelo menos eu tenho, né? Chupa. Vê, vê, vê. Vê, vê. Também, também, ó. É, é o... É que ele é estático. É, ah, tá. Você não tem olho. É verdade, você tá piscando o olho, né? Você tá piscando o olho pra mim, só que tá com um óculos, então não dá pra ver, né? É isso mesmo. Vê, vô... Tchau, tchau.